Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez, manos, a gente vai fazer uma trilha aqui, né véi, fim de semana, a gente arrumou essas motos aqui com o Guga, cara, ele acabou impressando pra gente e a gente vai fazer uma trilha muito top, essa moto aqui chama Aprilia, aqui o nome dela, essa moto muito top, moleque, olha, dá um ligo aqui, cara. Muito louca, então é isso mano, tá aqui o Dudu, tá aqui também o Venom, tá o Pepeca, o Dracola tá chegando aí também, fechou? E é nóis mano, certo, vamos que vamos então pro rolê de hoje, já deixa aquele like, compartilha esse vídeo com geral se você for novo aqui no canal, se inscreva, vamos bater recorde de like aí nesse vídeo, certo galera, vamos que vamos. Bora hein galera, hoje vai ser uma trilha muito louca. Que louca. Ué, vocês já estão aí, a gente já visto mano. Eita, nossa. Como que faz tempo que é. O Dracola tá o que, tá fui dormindo ali. Bora Dracola. Fui clacado. Vai cagar né. Bora, bora. Tá bom. Puxa aí mano, a trilha. Tá bom, tô com o mar né mano, tava perdendo meu tempo, andando com o mar. Pensando na vida né, entendi. Que poético hein. Alto, alto os mares. É, é assim que você faz na vida. É, é alto os oceanos mano. Tudo que você faz na vida. É para. Como dizia o famoso filósofo com o pitô. Toca o treino aí mano. Galera ó, na onde a gente vai subir não pode correr muito. Se correr muito, você vai cair no abismo. Que vai ser alto o bagulho. Não, eu tava pensando aqui agora. Essa rampa aqui mano, poderia ter rampado. Aquele trailer, dando aqui no meio do nada cara, certeza que tá fabricando droga velho. Certeza. Frankymed você disse? Ô. Metafetamina né mano. Assim, na cara dura. Padrão né velho. Mas nessa audácia. Começa que você afeta a vida né. É só audácia. É só audácia. É só audácia. Ei Dracola. Tá ligado, parceiro. Tá ligado né mano. Tá ligado né mano. Bem de qualidade né meu cumpadre. É. Nossa que eu dou de frente com o carro aqui. Nossa, olha esse carro aí mano. Opa, opa. A gente vai ter que virar aqui ó. Vira aqui. Cuidado aí. Bati no seu pneu. O Dudu já tá comendo pra arrasadar. Dudu, Dudu já sabe o caminho assim viadinho. Ele veio aqui ver. É Dudu né mano. É, eu vou na moronzinha porque... Badrão né cara. Aqui da última vez que eu saí correndo eu morri mesmo. É então, a gente tem que... Ah beleza. Cuidado aí que eu vou subir um bagulho aqui mano. Que vai ser frenético. Vai devagar na hora que estiver subindo. Na hora que estiver descendo também. Faz o carro aí. Minha moto foi pra água. Eu fiquei aqui. O cara tá escalando os Alpes. Tá ligado? Vai invadir uma. O tiozão. Eita. Você deu barulho o tiozão. Eita porra. Vou olhar pra trás e romperi uma arma. Caralho, só descida aqui mano. Era um rodão. Quem que deu um rodão no tiozão? Foi quem ia. Eu não vi. Eu tô de boa. Só passei. Eu tô de boa. Depois é preso. Aqui ó. Pera aí ó. Aqui, aqui. Eita. Vamos fazer o seguinte ó. Beleza. Muito obrigado. Ó aqui ó. Os cara para do nada. Não é para. Tem que ter pessoas. Vem aqui ó. Por aqui. Por aqui. Me segue. Me segue. Olha o que tá galera. Vai caralho velho. Para de trás de mim velho. Vai entrar numa entradinha de pedra aí mano. Caralho. É muito estreito aqui. Vai devagar cara. Vai devagar que o negócio aqui é frenético. Cadê vocês velho? Nossa vai dar para sair. Dá, dá. E aí Dracola? Agora eu não sei o que está. Aqui ó. Ali ó. Ali ele subindo ali ó. Vai aí mesmo para a esquerda. Pode parar não mano. Pode parar não. Aqui não pode parar. Para a esquerda aqui não. Aqui ó. Para a esquerda subindo aqui ó. Eita. Caralho. Vai, 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 vai. Caralho. É esse aqui. Eu vi ele subindo aqui. Quem não mano. Quem não. Eles subindo aí. Foi, foi, foi. Foi, foi. Calma aí. Foi, foi. Devagar aqui ó. Devagar aqui ó. Cuidado aqui ó. Eu estou meio estranho. Eu nem sei se vocês realmente subiram aqui. Tá ligado? Deixa eu ver onde vocês saem. Num lugar meio estreito. Eu acho que nem aqui. É aí, é aí mesmo. É aí mesmo. Tá certo. É realmente os look que eu vi era eles Dracola. Bora, bora, bora. O cara é da macumba mesmo. Caralho. Aí né fi. Olho de águia fi. É eu ia falar agora isso. Melhor que águia quando eu caçar. Ó devagar aqui galera. Que aqui mano o bagulho é frenético. Essa aqui é a beira. Dos índios é ou? A beira dos índios. Será que o Rafa está aí? É sua aldeia. Não, é seu Rafa. É caraca. Ó cuidado, cuidado. Que aqui passa reto tio. Caralho, é o básico. Ele fala cuidado é o que mais grita. É, pior que ele estava indo, tá ligado? Ó o buraco. Ele é aquele que fala no rolê para tomar cuidado. E é o que morre primeiro. É o que morre primeiro. Né? Não assalta aí. O cara está pegando tipo tudo da loja. Caraca tio. Esse caminho aqui eu não ganho a gente não, cara. Não? Não? Não, esse caminho é muito louco. Qualidade, né, cara? É incrível, né? Vamos por aqui, ó. Vamos por aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu acho bacana subir ele aqui. Eu também acho bacana. Ah, a entrada da tribo aqui, ô Pepeca. Ah, ele foi pra cá. Não, vai entrar aí e vai pra cá. Tá tirando? Eita, caraca. Quer lá visitar o Rafa lá? Será que o Rafa está aí? Pode ser? Pode ser? Pode ser. Pô, eu vou entrar ali não, filho. Vai com os caras com pau pra fora, tá louco? Vai com os caras que é animal, né, mano? Vai com os caras que é meter o... Não, não. Mentira. Melhor deixar quieto. Melhor não, melhor não. Ela não fica de boa, né? Caraca, moleque. E deu uma puxada aqui. Nossa, Dracoca. Cuidado, cuidado. Dá uma puxada também, hein? Dracoca, filho. Cuidado, Dracoca. Dracoca está como? Embrasado, mano. Acelerei, acelerei. A catechouro está embrasado, ó. Ele vai dar uma puxada só. Nossa, dog. Ele negou. Foi que foi, mano. Eu negão ali, filho. Vocês sabem pra onde vocês vão agora? Não, 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 não. Vou reto não, pra cá, pra esquerda, esquerda. Chegou no túnel, esquerda. Ah, meu Deus. Esquerda? É. Eu fui pra direita, a gente é muito burro. Esquerda. Eu fui seguir o Venão. Eu também. Ah, e eu segui o Dudu. Meu Deus, cara. Peguiu, sim. Ah, você subiu ali, eu vi. Ah, calúnia. Ah, tá gravado. É calúnia. É o câmera aqui. É colúnia. Na moto. Tá com a GoPro aí, Venão? Ah, tá bom. Nossa, eu achei ele pra comprar um pouf. Tô com a Gropó aqui. Tá Gropó? Gropó. Meu Deus, cara. Gropó. Vamos pra cacete aqui. Tô com o Gropó aí, Venão. Tô, tô. É isso aí, hein? Faz a carreira. Ó, o barata aqui é louco. Vai Cesar. Vai Cesar. Vai Cesar. Vai Cesar. É doido, velho. É, droga. Quase que eu passo a mão. Cuidado, mano. Nossa, que pulo, meu pé, cara. Tô morre. O cara vai... Tá cansado dele? Nossa. Cuidado, cuidado. Cuidado. O Dudu quase foi, hein? É, o Dudu quase, mano. Eu vi ali, hein? Eu só vi o nosso e ele saindo embaixo do morro. Eita. Vê isso, César. Sei lá. Cuidado aí. Aqui é meio complicado. Você nunca fez esse filho aqui? Essa partezinha aqui, né? Vai na moral aí, mano. Vai na moral aí que... Aí é onde a gente saiu? Onde a gente saiu lá em cima de novo. Eita. Caralho. Caralho, eu vi ao vivo esse filho. Eu vi ao vivo. Caralho, mano. Mascou aí, machu aí, menor. É muito burro, velho. Ele vai e para no meio da ponte. Ah, não. Foi o Dracola que caiu. Mascou o Dracola? Tô de boa, tô de boa. Tá aqui. Mascou o Dracola? Mascou o Dracola? Ué, ele já voltou aqui de novo, cara. Então bora. Ainda bem que você tá com proteção, né, velho? Ah, eu vim com roupa decente, né? Vem com a camisinha como. Ô, vamos subir aqui, ó. Aqui na esquerda, tem na esquerda. Ei, dele. O passe é reto. Ih, já descemos. Vamos descer, vai. Vamos descer. Depois nós sobe de novo. Tem uma visão aqui, não tem da... Agora, em vez da gente subir ali igual a gente fez, a gente vai continuar descendo ali, ó. Porque a gente vai sair em outro lugar. Nós tá vendo a paisagem aqui, mano. Dá licença. Eu não peguei uma visão. Olha a visão. Não. A visão, meu cumpadre. Dá pra cima. Ah, tá melhor. É se essa moto fosse minha, eu rampava. Essa moto, essa fo... Essa moto, essa moto... Essa foca? Essa foca? Essa foca? Parece que os caras cagou pra nós, né, Dracola? Ele vazou daqui. Tá descendo lá, ó. Tá descendo aqui, ó. Ele tá lá ali embaixo, Dracola. Ele tá vendo. Caraca, cuidado, meu verão. A gente pegou uma vista legal e tá escurrendo. Nossa, mano, eu não vi que tinha uma rampinha ali. Quase você foi pra frente, cuzão. É, eu dei uma rampada nervosa ali, mano. E eu tava na morãozinha, nem tava correndo. Vou dar o suicídio aqui, opa. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos postar uma corrida aqui. Quem der a volta primeiro, ganha. Eu nem sei onde vocês estão, tá ligado? A gente tava tirando uma selfie ali, mano. Vocês vão viajando aí, mano. Vamos lá, vamos lá, vai, Verão. Vamos lá com eles. Espera aí, espera aí. Vamos lá, vamos lá. Ah, então vamos esperar ele aqui, vai. Eita caralho. Vamos esperar ele aqui, filho. Ué. A gente sai do meio do caminho, que eles vão vir embrasados, que eu tô ligado. Puta. Eita, eita, nossa. Relaxa aí, filho. Ficenite. Relaxa a piroca. Ficenite também. Beleza. Ficenite de moto, tem a categoria rally lá de moto. Motocross. Motocross, motoboys. Caralho! Nossa! Deu uma bacada na moto aqui Tá aqui perto da madeireira Naquele caminho que a gente veio Que a gente deu a volta É da madeireira Tô indo na prisão Madeireira Padei forte, tá ligado? Tô pra cá Nossa, a moto aqui é muito topper Dá uma pisada aí, cai no asfalto Esse pneu aqui é melhor no asfalto do que na terra Muito topper não Muito topper Caraco, Dudu passou como? A minha cor Vai parar no meio da autoestrada Tá ligado? Estamos na madeireira Caramba Cês tão na madeireira então cês passaram por nós Nem viu Pela autoestrada? Tamo aqui já Na madeireira, cês tão? Tamo lá dentro já Então vamo descer aí, vamo lá descer lá Vem lá A gente ta... A gente ta próxima Ai caraca! Os caras não faz Senai né Dracola Porra Porra, o curso é barato Onde cês tão? Eita porra Caralho, deu um pouquinho Caraca maluco Sem fogo, sem veículo aqui no montinho De meu brigo Cadê vocês? Tamo aqui na madeireira Olha um Dudu ali Vocês tão lá pra baixo Tem uma manobra da entrada Ah, na entrada Na entrada Na entrada Ah, eles tão lá onde encerra o pau Ah, é isso Lá mesmo Eu não encerro o pau Tão vendo aí Tão vendo aí Tão vendo aí Fechou? Peraí, peraí, ô, Pio. Não sei nem o que não adianta. É, que ponte que vai fazer. Não, vamos fazer a volta lá. Vamos fazer a volta lá, a gente fez a volta. Bora fazer uma volta de conhecimento aí, porra. A gente vai fazer aquela volta que a gente passou pela ponte, passou lá pela tribo e voltou aqui. Tá bom, então vamos embora. Cadê o Venão? Tem que esperar o Venão. Eu vou contar até sim. Ah, não sei onde vocês estão, velho. Na entrada da madeireira, aqui perto da pista. Nossa, eu vou buscar o Venão. Pela etapa do Du. Meu Deus, cara. Senai, Senai. Meu Deus, cara. É que eu moro aqui há anos, não sei onde fica a madeireira. Vai, vai indo, vai indo. Não, se você sobe a madeireira, eu sei. Eu não sei em que lugar dela vocês estão. Entrada. Onde que é a entrada da madeireira? Bem-vindo. Aí vai, hein. Conta. 3, 2, 1, vai. Caguei, mano. Caguei, foda-se. Ferrografião. Cauaca. Aí vai, vai. Merda. Sobe, sobe aqui que não vai ter. Vai sair na madeireira. Sobe, sobe, sobe. Pega o caminho de cima. Passei no meio, meu. Eu vou seguir o César, tá ligado? Pega o caminho de cima. Me resolvo do jeito que dá, filha. Aí, aí, aqui. É aqui, ó. É nesse caminho que eu tô. Bora, 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 bora. Agora é só ultrapassar o César? Eita, pô. Eu acho que deu ruim, né? Caraca, mano. Que pulão. Eu achei a rota aqui, mano. Ah, que fusão. Tô lá pro outro lado, já. Caramba. Tô como? Falou, César. O final da mãe. Cara, eu não faço a fim de nada nem daí, então. Nossa, quase passei. Mas tá dando certo, se foda-se. Tá indo errado, mas tá dando certo. Ah, consegui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, o César quase rampou em mim, velho. Caramba, velho. Nossa, a rampada. Upo. Achei um perdido aqui comigo, então vai. Não é perdido, eu tô certo, na verdade. Não, beleza. Se você tá certo, também tô certo agora. Tem que ir lá pra gangue. Pra tribo. Aqui, aqui. Lá pra groove lá. Pra tribo. Eu tô indo aqui, ó. Embrasadamente. Nossa, senhora. Ah, eu tô no caminho certo. Nossa, tô me rolando. Tava dando olhada aqui, tá ligado? Caraca, ai, meu braço. Caraca? Caraca, ai, meu braço. Ah, não, mano. Eita, 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 eita. Ah, vou coitar o caminho aqui, cara. Cadê minha moto, velho? Caralho, tá ligado? Olha, eu bati um pouco no meu nariz. É um pouquinho de sangue, mas tá de boa. Se falar que eu não tô chegando na madeireira aí já. Mentira. Mentira. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caralho. Caraca. Acho que eu caí. Passei do lado do Venão aqui. Eu acho que eu caí, tá ligado? Vocês cortaram o caminho. Roubei-se, roubei-se. Eu não roubei nada. Eu não roubei nada. Eu só roubei e caí de pina no... Não roubei nada. Ah, fila da mãe. Roubou, velho. Só porque o cara fez Senai e você... Caralho, roubou. Meteu a mão. Nossa, cai na coelha aqui, mano. Caguei, caguei. Vai aqui mesmo, mano. Aonde que é pra gente ir, velho? Lá na madeireira. Lá pro Senai, mano. Senai, pro Senai. Nossa, caiu. Ai, meu Deus. Quase que eu fui reto. Ai, caraca. Ai, caraca. Caraiba, porra. Caraiba. Olha. Olha. Aligado, meu parceiro. Ficou pelo asfalto aqui, né? Porque foi... Segundão. Eita, eita. Chegou em segundo, hein? Chegou em segundo? Mas quem é o primeiro? Primeiro foi Dudu. Ele passou na minha frente... Ai, meu Deus do céu. É, meu parceiro na frente tá assim... Peguei. Você viu voando aí? Mano, você passou na minha frente voando, filho. Você viu? Viu? Aí eu peguei o carinho errado. Eita, caralho. Caralho, meu. Passou um Venom de muito gratuito. Caralho, meu maluco. Primeiro, segundo, terceiro não paga a conta, hein? Quem vai pagar a conta é o resto, hein? É, eu falo aí. Tem que ir embora, tá ligado? É nóis. Vai ter que ir lá na quebrada. Tem que ir lá na quebrada. Aí, achei. Tá ligado? Tô na entrada. Tô na entrada da madeireira. Vai empinar, né? Empina. Fala aqui, fala aqui. Vai pagar o bagulho aqui pra gente comer. É o que se foda. Ai, merda. Nossa, velho. Ai. Acho que alguém caiu, né? Só pelo gringo. Caraca. Ai, pô. Caraca, mano. O cara passou em cima de mim aqui, velho. Você tá louco, tio? Eu tô muito bem, velho. Meu braço, mano. Eu peguei as tripas e coloquei de volta. Danada. Meu Deus, velho. Posso... Ah. Pegou na minha costela, tio. Passa o band-aid aí e tá tudo certo. Toma um biotônico funtoro também, só dois outros. Ó. Vem aqui, vem aqui, vem. Tá vendo essa moretinha aqui? Eu bati nela e voei lá no asfalto. Aí eu já bati nas costas. Ai. Caralho, mano. Caralho, mano. Seu senhora. Não. Não. Esqueci o senhora. Não, a culpa foi minha, velho. Bate aí. Eu não lembro do lado, tá ali. Puta que pariu, velho. Bate o gol mesmo, né? O cara tá tripulando, caraca. Não, o funcionário é bom. Usei a roupa do Senai aqui. Bate aí, mano. Caralho, velho. Caralho, velho. Pô. 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 Pô, mano. É embaçado hoje, hein, mano? Hoje tá embaçado. Hoje tá embaçado, mano, galera. Nossa, você sobrou pra mim pagar, né? Aí, PP, César. Vocês roubaram aí, você sobrou pra mim pagar. Não, falou nada. Vamos tomar uma breja aqui, pô. Volta com a baca do bagulho aqui, cara. Tem que pagar a comida. Eu vou tomar nós dois, vai, Dracola. É, quero comida, hein, cara. Eu não vou beber, não. Eu vou tomar. Quer comida? Meu sonho move, minhas ações, e minhas ações movem em fartura. Musical pras gerações, pro meu bolsas de ser. Eu tô no foco, na missão, no alto dessas viaturas. Traficando informação no meu bolsas de ser. As últimas vieram por status. Eu tô no foco, na missão, no alto dessas viaturas.